Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal A Vida Selvagem, onde exploramos a diversidade e a beleza do mundo natural. Dos vastos oceanos às densas florestas tropicais, o mundo é cheio de ecossistemas únicos e criaturas fascinantes. Desde os majestosos elefantes africanos até os pequenos macacos do novo mundo, cada espécie é importante para o equilíbrio do meio ambiente. Infelizmente, a vida selvagem está sob ameaça devido à destruição do habitat, a cada raça ilegal e a outras atividades humanas. Muitas espécies estão em perigo de extinção e precisam de nossa ajuda para sobreviver. Há muitas maneiras de ajudar a preservar a vida selvagem, desde o apoio a organizações que trabalham na conservação até pequenas mudanças no nosso cotidiano. Juntos, podemos garantir que essas espécies incríveis continuem a viver em nosso planeta. Obrigado por acompanhar nosso vídeo sobre a vida selvagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para aprender mais sobre a beleza e a importância da vida selvagem e como podemos protegê-la. Até a próxima!